Olá pessoal, tudo beleza? Aqui me fala o Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Octopath Traveler. Continuando nossa aventura, vamos ver as coisas aqui com... Tyrion, né? Tyrion, Tyrion. Teodoro, ó. Só tem. Ah, dois quartos no portão. Se eu pudesse enganá-los, eu poderia entrar. Hora de vender as mercadorias. Ah, não! Ah, bom dia, senhores. Vem aqui, a pedido dos... Ravuses? Ravuses? É... Se eu poderia, por gentileza, anunciar minha chegada? Oi! Eles não estão vendo ninguém hoje. Vai embora com... Deixa eu espadar aqui. De uma vez. Eu digo. É... Alguma coisa me diz... Diz... Que o latido desse é pior do que a merdida. Ah, não! Deixa eu me apresentar. Vê se... Você pode ver. Eu sou um mercador... De algumas reputas... Reputas... Você diz... Não me... Faça rir. Você não deveria julgar um homem pela sua veste. Muitos... Ehm... 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 Eu deveria, gentilmente, a ouvir que eu fui expulso daqui. NANI?! Convocado você? DAME DA! Ah, você acredita que nós acreditaremos nesta ladainha? Hum! Se nós tivéssemos uma folha por cada ladrão... ...safado que viesse com essa história, nós estaríamos ricos... ...como os Ravuses... Uma folha, quer dizer... Uma moedinha? Sua! Mas, como nós não estamos... ...nós estamos aqui para proteger a fortuna deles... ...de... ...trapacérios como você! Ah! É, apesar que você... ...pensar que você poderia... ...nos enganar, não é? ...pensar que você... ...a próxima vez que você... ...for convocado, lembre-se de trazer a sua carta... ... É, você está referindo a esta carta... ...talvez... ... 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 Nós já só estávamos fazendo o nosso trabalho. Sim, carai, eu vou ser demitido hoje. Você pode passar. Obrigado. Obrigado, senhores. Obrigado, senhores. Agora a diversão real começa. Na verdade a diversão começa. Será que tem um... Eu só vou me esgueirar até aquela janela ali. Que está aberta por algum motivo. Suspeito demais. Quem que deixa a janela aberta desse jeito? Oh, não desse jeito. Ui, estou passeando aqui. Caramba, mano. Está mó escuraço, mano. O que que... Está... Está faltando vela para... Iluminar a mansão. Os caras esqueci... Estou precisando de uma lanterninha para poder... Né? Por aqui. Ai, rapaz. Ixi... Mas é claro, como que... Tempestade vem... Tempestade vem para todos... Tempestade vem para todos... Tempestade vem para todos... Tempestade vem para todos... Nossa, acho que ele deve ter pego... Ah, sei lá... Está no meu. Ah, não... Hum... Ok. O da frente... Ok. O que é habilidade do que... É... Beleza, o... Eu acho que é preciso de gel, né? Seguindo. Ok, vamos iluminar... É... É... Obrigada pelo... Ah, vamos ver as habilidades que eu posso usar aqui, né? Olha, eu posso ver o Melas Strike, ataque a um único inimigo com o arco, né? Ataque letal... Fazer o... A unhas parece da hora. Próximo é 3.000, aí eu coloco isso aqui. Ah, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Só falta mais um, hein? Mercer Strike, aí... Tá 630, HB Thief. Aí, o Simples... Ah, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, não é. Tá bom. Vamos ver aqui então. Pronto. É... Alguma coisa não, né? Nenhuma habilidade. Eu tô ali do lado, certo? Pode mexer aí. Passa por aqui, aqui... Ah, acho que eu tô no lugar errado, cara. Eita, caramba. Veio os guardinhas. Ah, um mercante aqui. Vamos dar um... Ah... Ah, OK, vamos lá. Atenção! É um desfileiro! Atenção! Ah, rapaz. Ah... ok. Vamos ver. Opa! Ah, tá aqui... Ah, não, como é que... Ah, eu posso roubar também. Ok, ah... Vou usar item. Agora vai. Vamos testar o... Ok, se eu quebrei o negócio é porque... 28 eu já tapei. Ah, estou indo para o lado errado, tenho que ir lá para cima. Eu vou salvar aqui, não sei lá o que vai acontecer. Ah... É, ontem eu aprendi... No episódio anterior eu aprendi... Que dá para usar quatro vezes. O... Poderzinho lá. E... Ah... Ah, está certo. Ah, está certo. Tá vendo? Seu amigo, você não é amigo? É! Ok, nada assim Ok, nada assim Ok, nada assim Por favor, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok? Não é? Não é? Como você pode? Seu! Vamos lá. Não é? Não? Não é? Não é? Eu vou fazer isso. Não é? Não é? Eu vou fazer isso. Não é? Não é? Vamos lá! Não! Não! Eu vou fazer isso. Eu também vou fazer isso. Estão ajudando? Eu vou fazer isso. Vou fazer isso. Eu vou fazer isso! Vamos lá! 800 dinheiros Ah, não. Me morriu, não. Oh, Kizu. O que é isso? Tá! É isso aí! ...mairo... Ih! E aí E aí Ah Cacate com ele E aí 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 Dogue E aí E aí E aí Isso E aí E aí Vamos lá. É o final, né? O que é isso? Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? Vamos lá É isso? É isso? Tem que usar Vou só defender aqui Não tem mais nada Caramba Oh, estou no lado errado Tem que subir mais um degrau E aí Assim, não tem mais nada Deixar Deixa eu ir Yeru Um momento de sonar de Leite ... ... ... Umbira ... ... O que é isso? Eu não vou tirar nada, cara. É isso aí. É isso aí. Então... Eu vou tirar isso, hein? Eu não vou tirar nada, cara. Eu vou tirar nada. Eu vou tirar nada. Eu vou tirar nada. O que é que você faz? E aí É E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Se aaaah! Fã... Ok... Hã! Oóóó! Eita daqui da... ...それでは... ...では... ...いきます! Se aaaah! ...戦いは... ...やはり苦手です... Ok... ...ah... ...I'm gonna see... ...ah... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Eu acho que é o meu lugar. Então, eu vou te dar uma olhada. Tá! Não vou perder! Eu vou te dar uma olhada de luz do seu sonho. Vamos lá. O que é isso? Noban! Maíra! Como você está indo? Vamos lá. Vamos lá. Está bom. Está bom. Está bom. Você está no endere. Está na minha vez! Está na minha vez. Está em uma vez! O que é isso? Ok, hum. Ok, hum. Ok, hum. Hum, hum. Ok, hum. Ok, hum. Ok, hum. 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 com um baleãozinho aí. Oxe, é só um negócio... Bobo de ouro, será? Oh, tem um... Ah, não. Vamos salvar aqui. Ah, tá? Eu acho que não a gente tem um... Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Eu vou fazer isso. Então, você vai fazer isso? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Fem. Fem. Eu vou fazer isso. Mas... Você vai fazer isso. Vou fazer isso que eu tenho. Mas você ainda não... Eu quero fazer isso. Eu não vou fazer nada. Fui, não. Estou bom. Você vai fazer isso. Não vai fazer isso. Então vai. Ah... Ah! Beleza. Neraio-utsu! Sein! Tch... Sanna... Ah, eu não posso fazer o Bust, né? Maira! Hum... Vamos lá! Tch... 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 Ah, eu acho que ele é aqui. Pronto, nos livramos do mundo. Eu acho que é difícil. Ah, esse vai ser legal. Ah, dois G5... Ah, então... Beleza. Vamos lá. O que que isso faz? Esse é o... Então, esse é o maravilhoso tesouro que todo mundo fala. Ah, esse parece uma... Uma gema normal para mim. Não imagino o valor que deve ter, né? Deve valer tanto assim. Se o valor é o valor, há um valor que não tem que saber. Ah... A gema, diante de você vale mais do que a sua mente pode imaginar. Ah... 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 E quem seria você? Ah... 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 Eu que deveria estar fazendo essas perguntas aqui. Ah... Ah... Ninguém poderia... Poderia ter... Chegado até... Tão longe... Dentro da mansão, afinal de contas. Ah... Ah... Você não vai... Receber nenhuma resposta... Massageando meu ego, né? Apenas... Mas... Ah... Você não vai... Receber nenhuma resposta... Massageando meu ego, né? Ah... Ah... Eu queria... Isso não... Isso não significa nada mais do que o... Ah... Eu realmente... Tô parabenizando você. Bom... Nani shiro... Koko made kuru koto ga dekita... Saisho no tōzoku na no deses kara. Ah... Permita... Né... Parabenizar você... Seu primeiro ladrão a chegar até aqui. Você diz isso como se... Você desejaria... Que isso acontecesse. Você... Tava desejando que isso acontecesse. Udejiman no tōzoku de areeba... Iずれ idomi taku naru. É... 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 Exatamente isso. Nós... É... Reforçamos a segurança... Para... Para esse propósito. É... Nós... Achamos que nenhum... Ladrão... Que mereça... Né... O seu... Peso em ouro... Seria capaz de... Aceitar tal desafio. É... Continue. O seu... Por... Para esse... Né... Essa estratégia... Nós até pedimos ao... Atenist do bar... Para ajudar. O trabalho dele é achar ladrões promissores e contar as histórias sobre esta nação. Em outras palavras, você... Enganou ladrões para tentar roubar este lugar. É isso aí. Nacanaque sasso é preciso. Pense mais como apelando à sua natureza interior. Um grande tesouro da mansão Ravos guardado por uma variedade de soldados. Um exército versátil. É, aquilo até poderia resistir a tal glória. Tal riqueza, nós tivemos uma alta esperança, mas nós encontramos constantes desapontamentos. Mas se não, um conseguiu provar sua dignidade ou seu valor, né? Deve ter previsto isto, ó. E mesmo assim você não conseguiu, e eu acho... Eu me acho mais grato por sua falta de percepção, ó. Então qual que é a sua estratégia aqui, ó, qual que é a sua... É, não preciso explicar isso pra você, ó. Tch! 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 Agora, se você me dá licença... E eu asseguro a você que você não irá a lugar nenhum tão cedo assim, ó. E aí, rapaz, agora eu tenho que... Ah, deixa eu ver, iluminei. Ah, só o carinha lá atrás é vulnerável. Vamos dar flechada no cara desses... Olha, eu descobri que esse cara lá... Ah, vamos roubar SP do... Magic Steel Dagger. Magic Steel Dagger. Descobriu isso? É... Vai uma fraqueza? Deixa eu ver aqui. Tá, o carinha lá é... tem fraqueza... Ai, cara. Então vamos. Espera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um... Doke Não, não é item não, caramba Sério? Qual é o que você consegue fazer? O que você conhece? O que você consegue fazer isso para você? Não, 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 ou não . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ok. Tchau, tchau. 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 Um... Um... Quebrae... Ae, eu vou fazer isso. Ae, eu vou! Ae, eu vou lá! Ae, eu vou. Ae, eu vou... Ae, eu vou passar por aí... Foo... O que é isso? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, ele tem a faquinha e a espada. Ah, ele tem a faquinha. 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 Ah, acho que eu vou cortar algumas partes. Ah, então você pode... Você pode se cuidar em uma batalha. Ah, acho que eu vou cortar algumas partes. É, só faz nós dois. Ah, isso foi uma parte do seu treinamento como... mordom. Ah, eu acho que você continua tendo... um... 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 Sua vitória? Isso... O que é isso? A sua mão é um inimigo de um inimigo, não é? Qualquer ladrão que vale seu salário deveria reconhecer essa bandana. A marca de um convicto. Otowski... De Bengala... Como alguns se chamam. Prova de um ladrão que humilhou... Deu sua humilhação, não sei quantos eram. Em questão do maldade, não sei. Não é nada mais. Não é nada mais fácil, não é nada mais fácil. Não, não... Ah, 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 ah. A tua casa de verão, seu poder é muito bom. Não é nada mais fácil, mas não é nada mais fácil. Eu estou aqui não é nada mais fácil. Se eu quero ver isso, eles deverão saber da sua derrota aqui hoje. Então, eu imagino que o seu orgulho não irá deixar, não permitirá você ser visto com isso, e isso faz um perfeito, né, vantagem para negociações. É, você pode ter invadido a minha casa, mas por agora eu irei... Ah, legal, mais companhia. Ah, perdoe-me. Falta de apresentações. Eu sou a Reibers家 do当主, Cordelia Reibers. Meu nome é Cordelia Reibers, eu sou a senhorita dessa casa. Que tal, o senhor que me enganou a sua decoração, o que é que você está fazendo? O que ela diz? Não há... Não há... Me permite explicar. Na verdade... O que você procurou, é... Riu-seki. Riu-seki? Não diga... Oh... Sim. Em seu casamento, há 4 milhares que foram transmitidos. Ah... A pedra do dragão tem estado em minha família por gerações. 4 milhares? Aqui não há 1 milha, mas... Espera... Ah... A pedra do dragão... Eu só vejo uma. Sim. Quando meu pai morreu, A pedra do dragão... Sim. Uma vez... Tinha mais do que uma. Uma vez... Uma vez... Tinha mais do que uma. Uma vez... Mas... A pedra do dragão... A pedra do dragão... A pedra do dragão... Felizmente... A pedra do dragão... Foi capaz de recuperar... A pedra da... Safira... A pedra do dragão... A pedra do dragão... Que... A pedra do dragão... E essa parte... Aonde eu fico com o ouvido? É... A pedra... A pedra do dragão... A pedra do dragão... É... Talvez... Uma vez que você entenda sua parte nesta história... Se você... Colete as três... Rémanescentes... Nós devemos rourir... A... A... Bracelet... Do seu... Do seu braço. A pedra do dragão... É... Do seu braço. Ele é seu plano... Desde o começo Sim, mas por favor, entenda Eu não tive escolha Bem, vocês não são tão inteligentes Armando Um ladrão para pegar outro ladrão Os aleijão tem ditado que Aquele que Foi descuidado Tem que se culpar a si mesmo? Sim, eles têm Eles dizem isto Para um Mordomo, você certamente conhece muito sobre ladrões, velhinho E aí Então Eu não me atrevo incomodar você com Minhas histórias quando Tem mais Tem assuntos mais importantes em mãos E aí Então Você aceitará a missão de Da senhora Você aceita Reivos Jovem ladrão Se você recusar Eu farei o trabalho Excelente Então Então Queria que sua jornada Será bem sucedida Caramba Isso aqui foi longo, né? Foi quanto? Uma hora e... Doze minutos E aí Oi, meu cliente Ah, você está de volta E aí 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 Eu não lido com esse tipo de Negócio, né? E aí Escuta Eu acabei de voltar da maçã E aí Eu tive uma amável conversa com uma pessoa chamada, um camarada chamado Halfcoat. Talvez você conheça ele. É, eu disse pra te avisar pra não ir até lá. Então tudo estava... era tudo que você esperava? É, tudo isso e mais. E agora eu estou bastante... estou sedento. Eu preciso de duas bebidas para tirar esse gosto ruim da minha boca. Sim, eu estou desculpando.